Vamos começar o programa falando de culinária? Que tal, hein? Pra você que está nos acompanhando, o chefe Saulo Cavalcante vai ensinar a preparar um prato que traz cacau como ingrediente principal. Lembrando que o cacau é considerado um dos alimentos funcionais mais importantes, porque é o alimento capaz de trazer benefícios à saúde. É um poderoso conjunto de substâncias, vitaminas, sais minerais presentes em sua composição. Então fique ligadinho, porque está no ar o nosso Gastronomia em Dia. Sejam muito bem-vindos ao quadro Gastronomia em Dia. Eu sou o chefe Saulo Cavalcante, pois é, hoje uma receita muito gostosa, muito saborosa, mas uma receita light, sem lactose, sem glúten. Utilizando tudo moderno, tudo gostoso, mas também tudo muito fácil de encontrar. Hoje, no mercado, no comércio, tudo muito fácil. E como é que a gente vai fazer essa receita? A gente vai trabalhar com a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada. Ela é uma manteiga que vem da Índia e hoje é muito comercializada aqui no nosso estado, em todo o Brasil, utilizando também um cacau. Então o nome da receita hoje é Cacau Cremoso. Cacau 100%, pra você que é feed, pra você que gosta de alimentação saudável, hoje vai poder aprender a fazer um doce delicioso. Mas pra tudo isso, vamos aos ingredientes? Faleiro de biscoito. Leite condensado sem lactose em pó. Água. Manteiga sem lactose. Uma gema. Cacau em pó 100%. Então vai pegar esse leite condensado, coloca no liquidificador. E aí, ó, coloca só um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, e aí a gente vai bater. Se você sentir que tá com a consistência de leite condensado, tá pronto. Então esse é um leite condensado que você pode trabalhar, ele não tem glúten, ele não tem lactose, ele é bem barato. É um leite condensado que você pode trabalhar ele ou mais consistente, ou ele um pouco mais líquido. Depende muito do seu gosto. Se você achar que ele bem, tem concentrado mesmo, a gente pode fazer ele. É só bater e ver em que consistência vai dar. Gente, então, o leite condensado, você coloca pouquinha água e bate. Se você ver que ficou muito líquido, você coloca mais pó, né, do leite condensado, até ele engrossar. Se você ver que ele ficou muito grosso, coloca um pouco mais de água. Pega um bowl, uma vasilha. Pega esse leite condensado. Consistência muito bacana. Engraçado, né, como hoje em dia a gente encontra variedade de produtos. Uma gema, se precisar, se vocês preferirem, vocês podem colocar. Então, o segredo da gema, quebrar logo ela. O segredo da gema é que ela vá também emocionada, né, faz o processo de emoção, que ela fique uma coisa só. Pra quê? Pra que quando a gente pegar ali no fogo, ela não cozinha a gema, entendeu? Ela fica uma coisa só, ó, junto com o leite condensado. Mistura bem, já deu uma cozinha mais amarela. Pra que essa gema? Essa gema dá um gosto, dá uma coloração mais bonita, deixa o doce mais liso. Então, no seu brigadeiro normal, coloca a gema. Se quiser sim, pode botar, vai ficar uma delícia. Agora, toma cuidado. Tem que misturar bem, pra que ela não fique aqueles pedacinhos amarelos da gema, ó. Ela também dá uma consistência mais firme. Tem essa vantagem. Cacau em pó. Cacau em pó, a gente vai substituir no lugar do achocolatado. O achocolatado, ele é mais doce. O cacau em pó, esse que eu tô utilizando, é 100% cacau. Então, é muito bom. Tchau. Se quiser deixar mais escuro, coloca mais cacau ou um pouco de achocolatado, também sem glúteo e também sem lactose. E agora, vamos com o nosso cacau cremoso da panela. Primeiro passo, é muito fácil. Vem com a mistura. Tando com a mistura pronta, o resto, pode utilizar essa espátula, não tem problema não. Ó, gente. Eu já coloquei com a mesma colher, pra otimizar tempo e também pra sujar mesmo. É isso, gente. E hoje, a gente tem que optar pelas coisas mais práticas. Não tem problema nenhum, não. Só vai derreter. Ela derrete muito rápido. A gui, você deve estar curioso. Quem não conhece, claro. A gui é uma manteiga que passa por diversos filtros. Então, ela filtra as gorduras, o índice. Aqui, quando você coloca aquela manteiga na frigideira e ela sai aquela espuma, aquilo é chamado de impureza. Então, é primeiro retirada das impurezas, certo? Depois, é filtrado por várias vezes até que toda a lactose seja retirada. Ela é originada lá da Índia e hoje a gente tem com facilidade aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Ó, o doce tem que ser bem rápido. Coloquei um pouco a mais pra ela ficar mais saborosa. É uma manteiga muito boa. Gosto mesmo. Ó, gente. Desliguei agora o fogo. Ó. Já soltou da panela. Tá pronto. Tudo pronto aqui na nossa cozinha. Receita White Fit aqui no Gastronomia. TV Atalaia, canal 8, programa Você em Dia. Gente, aqui eu tenho também um biscoito light de limão, certo? E a gente faz o faradinho dele. Tá bem consistente, ó. Fez a caminha. Colocou. E agora a gente vai dar uma ajustada aqui. Tá bem legal. Tá parecendo uma chocolatíssima, que é um doce bem conhecido, bem famoso. Ó. Ó, gente. O biscoitinho de limão já tá cheirando aqui. Juntamente com o nosso cacau cremoso. Já dá pra sentir o drama, dá pra sentir o gosto. Que delícia, ó. Tô olhando pra ela, olhando pra vocês, olhando pra ela, olhando pra vocês. Tá aqui, gente. Nossa sobremesa de... Ó, ó. Ó, 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 ó. Nossa sobremesa de hoje. Light. Fit, né? Montado com muito carinho, com muito amor, com muita leveza, muita delicadeza. Ó, vou deixando aqui. Vou ficando por aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Saulo, Saulinho, caprichou. Que receita é essa, meu irmão? Muito legal. Adorei e recomendo, viu?